Então vamos lá Ah, vai nesse aqui mesmo Que o Mega Drive pra frente o jogo Nossa, a música aqui é clássica Nem lembro mais como que joga isso Ah, mas esse é outro, né Não é o mesmo do Mega Drive Eu tô viajando Ah, funciona na certinha Aí sim, mano Nossa, como eu sou ruim nisso aqui Meu Deus Ah, não quebra não Achei quebrado isso aqui Pegou no meu Tails Não faz isso no meu Tails, não Opa, por que tem esse caminho aqui? Puta burrice do cara O que eu fiz aqui? Olha os Loops Ó, tem um bagulho lá Eu vi lá em cima Cadê? Aqui, ó E como que eu subo ali? Eu sou muito ruim, velho Aê, ó, o cara dá um jump fudido aqui Agora o cara, ó Tem mais caminho pra cá aqui, né Chegou a hora, hein Nossa, vem aqui pra pegar Ó, ó Nossa, é isso? Cheguei um puta rolê daqui pra lá Uhul Uhul Ó, pinball total isso aqui Super Star É um troféuzinho maligno ali, ó Caraca, da onde eu vim parar aqui? Pô, tem que pular, burro Ó, mano, você acabou com a minha vida, hein Volta aqui pra você ver Ó, tem um caminho ali, ó O que é que eu vim aqui? Vou morrer pra gente pichar O que é que eu vim aqui? Vou morrer pra gente pichar